Romador Romador destes benquistos, afamado pelo pagô Pero ganas lhe sobravam de golpear um trago largo Aquele que acusou não entendeu o motivo dos que se alegram na canha E depois perdem o estrivo, sobravam pingos de lei que o mulato domou Mas o potro coração este por si naporreou Então comprava alegria destas que saem baratas E se encontram nos balcões por quase nada de plata Então comprava alegria destas que saem baratas E se encontram nos balcões por quase nada de plata Assim sem sedar por conta, o vício amadureceu De tanto beber a canha, um dia a canha o bebeu Foi fácil encontrar entrada por seus desgostos na vida Mas depois que pegou o gosto, não encontrou a saída Pobre mulato borracho perdido num garrafão A coragem é pra poucos pra falar do coração O apreço todo que tinha escorreu pelo ladrão Quando a canha lhe bebeu, perdeu sua honra e razão O apreço todo que tinha escorreu pelo ladrão Quando a canha lhe bebeu, perdeu sua honra e razão De tanto beber a canha, um dia a canha o bebeu De tanto beber a canha, um dia a canha o bebeu